Oi gente, vamos lá de novo, mais uma dica de cultivo. Eu vou pegando aqui minhas plantinhas aqui e vou mostrando para vocês como é que eu cultivo. Não se espantem se os meus vídeos não são repletos de mesas cheias de flores, porque aqui como eu tenho muita espécie, eu tenho que esperar a época delas florinem, né? Conforme vai florindo eu vou mostrando para vocês. Eu não tenho muitos, eu tenho alguns híbridos de catleia, mas não estão floridas agora. Mas a minha, 90% das minhas plantas são espécies, tá? Então eu sou muito fanático em espécies. Gosto de híbridos, adoro híbridos, mas não é o meu interesse em matéria de orquídeas. Assim que eu gosto de uma orquídea híbrida, eu vou lá e tento adquiri-la, nem que seja um seedlingzinho. Para com o tempo a gente chegar a ela ser adulta, né? Porque para a gente adquirir tem que ter um pouquinho também de dinheiro, porque nós orquidópolis quando vamos em um orquidário, ou em algum lugar que tenha orquídeas vendendo, a gente fica doido, né? Mas eu não sou um fanático em híbridos, eu sou bitolado em espécies, né? Mas eu tenho alguns híbridos que eu acho lindos, né? E eu cultivo eles, então não se espantem se meus vídeos não são repletos daquelas flores híbridas que chegam a florir duas, três vezes ao ano, tá? Mas a minha, vamos dizer assim, o meu, como eu posso dizer, o meu acervo aqui de plantas é mais híbrida, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o famoso sapatinho, planta terrestre. Vou começar dizendo que toda orquídea terrestre, gente, não plantem só em terra, tá? Não é porque a palavra terrestre significa terra que vocês vão ficar plantando suas orquídeas só em terra, tá bom? Principalmente orquídea, tá? Outras plantinhas normal. Essa planta aqui é um leano, tá repleto, ainda vai crescer, vai dar um sapatinho muito bonito. Tô com um, dois, quatro, seis, sete hastes florais nesse vazinho aqui. E aqui nós temos aqui atrás, nós temos o incid, que é diferente. Ó, as folhas mais largas, mais compridas e a haste floral bem longa e chega a dar vários sapatinhos, ele dá um aqui, aí depois ele cai inteirinho assim, ele não murcha, ele, quando dá a época dele soltar, ele solta inteirinho o sapatinho assim. Aí vem outro, vem outro, vem outro. O leano já é diferente, o leano ele dá várias hastes florais e uma flor só a cada haste floral. Tá pesado porque eu fiz a rega hoje. Eu reguei minhas plantas hoje logo de manhãzinha, bem cedinho. Porque dizem que vai esfriar, né? Hoje é terça, falaram que amanhã aqui em São Paulo vai chegar a sete graus. Mas agora tá um solzinho até que gostoso. Deus queira que a meteorologia erre ou que essa frente fria vá lá pro mar. Né? Porque é complicadinho, vai ficar complicado. Frio é complicado. Então rega, gente. Cuidado, ó. Reguei porque minhas plantas estavam secas, tá? Não fiquem regando muito. Inverno não é pra parar a rega, mas é pra ficar mais atento à rega, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouco desses sapatinhos aqui. O que que eu aconselho pra quem quer adquirir sapatinho? O Pafiopedium, né? É um nome que esses caras inventam. Sapatinho. É o Pafiopedium, tem o Pragmipedium. Que eu não sei nem distinguir um do outro. Pra mim é tudo sapatinho. Mas tem um... Uma diferença aí de cultivo. Dessa planta aqui, que é o leano e o insigne. Pra esses gigantões. Cor de rosa, amarelo. Aqui tem aquele pequenininho, muito bonitinho. Que ele é um rosa bebê. Muito pequenininho, muito... É... Cobiçado por... Pela mulherada, né? Que gosta de sapatinho. Mas são plantas muito delicadas. Pra cultivo. Tem que tomar muito cuidado. Tem que saber cuidar. Principalmente essas daí. Tá? Planta lá da Ásia, lá da... Da Índia, da China. É desses lados aí essas plantas. Bom, os asiáticos são... São fogo, né? Em matéria de... De plantas, assim. Eles mandam cada planta lindas pra cá. Mas hoje nós iremos falar sobre essa planta terrestre aqui, que é o... O pafiopédio, ou o sapatinho leano e o insigne. O cultivo deles é idêntico. Eu aconselho pra quem quer adquirir... Essa planta, sapatinho. Seja lá... O... Pode ser aqueles grandões, aqueles pequenininhos. Eu aconselho esse aqui e aquele ali. Pra início. Pra vocês pegarem o jeito com a planta. O leano e o insigne. Esses vão que vão. E entonceram muito. Olha, tá vendo aqui, ó. Se eu fosse fazer aqui, ó. Porque a gente faz por leque, tá, gente? Leque, o que seria o leque? Essas duas folhas que abrem assim, ó. Que nem uma falha nopis, assim. Ele abre aqui, ó. Um leque aqui, ó. Tá vendo, ó. Um leque. Eu aconselho. Cada dois, vocês arrancam. Cada dois leques, vocês cortam ele juntos e fazem uma muda. Então, aqui eu conseguiria fazer aqui, brincando, brincando aqui. Entre oito a dez mudas. Só nesse vaso aqui. Mas eu não gosto. Vocês sabem que eu não gosto. Eu tenho vasos iguais a esse aqui. Eu tenho cinco. Tudo decorrente dessa matriz aqui. Você planta lá, duas, três leques dele num vasinho. No ano que vem já tem seis. Ele brota muito. Ele é muito generoso em brotação. O pessoal costuma usar isso aqui até em jardim. Desde que não fique a sol pleno. Porque ele queima muito. Tá? Substrato pra essa planta. É aquele que eu já ensinei. Lembra quando eu fiz o meu substrato? Tem aí nas aulinhas, né? Que é substrato. Aí eu fiz o meu e logo em seguida eu fiz um terrestre. É esse aqui, ó. Terra orgânica. Com o resto de substrato de orquídea. Substrato bom. Não substrato de planta doente. Substrato de planta doente vai junto com a planta. Joga fora. Se a planta não tiver cura, né? Mais substrato de planta que pegou fungo ou alguma doença muito séria. Não pragas, né? Pragas tipo pulgão, coxonilha e acro, não. Isso aí você não precisa jogar o... Desde que você bata o inseticida também no substrato. Você vai matar a coxonilha que estiver lá morando lá naquele substrato. Então isso aqui é o que que é? Terra orgânica. E o resto... Ou o resto, ou pode-se usar o próprio substrato que vocês plantam suas orquídeas. Então eu sugiro isso aqui. 40% de terra. 60% de mistura. Ó, o meu tem isopor. O meu tem cascas. O meu tem britas, ó. O meu tem britas. O meu tem resto de esfagno picadinho. Tudo picadinho aqui. E terra. Terra orgânica. O que que é terra orgânica hoje? Terra orgânica é aquela terra que a gente cata que vem com pedacinhos de madeira podre. Galhinhos, folhinhas. Aquilo é uma terra orgânica. É uma terra muito boa. Não usem terra que vire lama. Terra muito vermelha. Terra com saibro. Tá? Usem essa terra assim, ó. Ó, tá vendo? Desde quando eu fiz, ó. Não embolotou, ó. Ele não embolota, ó. Ele não embolota. Ele fica sempre assim, ó. Fofinho. Usem bastante isopor. Arrumem esse isopor que ele solta essas pérolas, esse granulado aqui, ó. E coloquem no meio, tá? Coloquem brita, coloquem cascas do resto da... De algum replante que vocês façam de orquídea e que o substrato esteja bom. Sempre guardem aquilo. Só não guardem substrato de planta doente, gente. Joga fora. Tá bom? E quando vocês guardarem substrato de orquídeas, vocês, antes de guardarem, coloquem numa peneira, coloquem num saco de papel e ponha no sol vários dias. Deixa aquilo secar. Deixa aquele substrato ficar bem sequinho pra eliminar a proliferação de fungos, bactérias que possam vir a ter ainda naquele substrato. Agora, mais uma vez, substrato bom, né? Substrato que vocês vão fazer um replante e ele ainda tá razoavelmente bom. Porque você vai misturar com terra. Então a terra, ela vai decompor esse substrato muito rápido. Mas isso aí é o quê? Pra deixar a terra mais airada, com mais nutrientes, tá bom? Por causa das cascas. As britinhas vai ser pra deixar a terra mais... Não compactar. O isopor também vai ajudar bastante. As cascas também, tá bom? Então o substrato pra essa planta aqui, tanto pra o leano, como para o insígnio, eu aconselho. 40 a 50% de terra e o resto desse material que sobra das suas orquídeas. Caso vocês não tenham, vocês podem usar o que vocês usam pra plantar suas plantas. Misturem com a terra, façam aquela mistura e façam o plantio de vocês. Para corte dessa planta, sugiro entre dois a três leques. Leques são isso aqui que eu falei, ó, gente, ó. Vou mostrar de perto pra vocês. Tem até os pequenininhos aqui atrás, ó. Deixa eu segurar, tá pesado esse trem aqui. Que eu molhei. Ó, tá vendo? Isso aqui é um leque, ó. Tá vendo, ó. Esses três aqui que estão juntos aqui, ó. Um, dois, três. Já daria uma bela de uma muda. Ano que vem isso aqui estaria em seis. Tá? Ó, ele tá com espatas florais, ó. Tá vendo como é que é? Aí ele vai engordar e virar um belo de um sapatinho, ó. Esse aí, ó. Tá? Vai virar um belo de um sapatinho marronzinho. Um bigodão dele, né? Eu chamo aquilo de bigode, que são as pétalas dele. Um bigodão assim e o sapatinho no meio, fica muito bonitinho. Então, já falei sobre o substrato e já falei como é que vocês fazem mudas dele. No mínimo, no mínimo, duas a três leques. Tá? Dá pra plantar de um, Wilson? Dá. Só uma mudinha dá. Mas ela vai demorar muito, dois, três anos, às vezes, pra vocês verem floração. Se vocês levarem ela com três leques, você, provavelmente, é quase que certeza, que vocês vão ver floração no ano que vem. Tá bom? Falando em floração, essa planta é de outono e inverno. Esta daqui, o leano. Outono e inverno. O insígnio, ele é da primavera, verão, mas da primavera. Tá? Mas são os dois mais fáceis de se cultivar. Usando o substrato que eu acabei de falar. Depois eu vou falar sobre os outros. É muito simples essa planta. Luminosidade pra esse tipo de sapatinho ou qualquer outro tipo de sapatinho. 60, 70%. Nunca sol pleno. As folhas queimam muito fácil, desidratam muito fácil. E a terra seca muito rápido e acaba prejudicando essa planta. Essa planta gosta de terra úmida. Não encharcada. É o famoso... Percebeu que está quase seco? Umedece de novo. Essa planta gosta de umidade por ser planta terrestre. Não gosta de viver em terra seca. Mas também não gosta de viver em terra encharcada. Por favor, senhores, atiradores de... Senhores e senhoras. Atiradores e regadores. Em... sabe? Incontroláveis. Comecem a se controlar. Tá? Vocês vão ter resultado, gente. Tudo que eu passo aqui, eu passo com resultados. Eu não fico aqui fazendo drama nem novela. E nem mostrando coisa que eu não tenho. Se eu for num garden, se eu for num orquidário e comprar uma planta florida, eu vou ter a convicção que aquilo não é o meu cultivo. Eu vou chegar aqui e vou falar, gente, eu vou fazer um replante dessa planta. Ó, tá florida. Mas essa flor veio do garden, não é o meu cultivo. Eu sou muito sincero nisso. Eu sou muito sincero nisso. Tá bom? Eu sou muito sincero nisso. Por isso é que eu falei. Vocês não verão mesas aqui com 10, 20 plantas floridas aqui. Tá bom? Então, primeiro, eu não tenho aquela quantidade que muitos que fazem vídeos têm. Eu não tenho coragem de ir em garden ou em supermercado ou em lojinha da Dona Maria comprar planta pra vir fazer aqui. Porque a flor chama a atenção da pessoa que está assistindo. Não é o meu interesse isso. O meu interesse é chamar a atenção de vocês pra fazerem de vocês bons orquidófilos. Não ficar comprando plantas pra ficar mostrando flores. Eu sei, todo mundo gosta de ver flores. Mas é como eu falei, gente, não se apeguem só a flores. É que nem você ir numa padaria. Às vezes a gente se engana pela vista. Você vai na vitrine, aqueles doces, um é amarelo com chantilly em cima e uma ameixinha. Já ficou colorido, já chamou a atenção. E às vezes um pudinzinho de nada, que só tem uma cor, ele dá 10 vezes muito mais gosto do que o outro na hora de se comer aquele doce. Então a gente se engana muito pela visão. Então quer dizer, comecem a ter um pouco mais de visão em cima de um cultivo, em cima de um enraizamento, de uma brotação, de orientações que vão levar vocês a um belo cultivo. Porque muitas vezes a gente vai ficar iludido por aquele excesso de flores e a gente vai achar que a gente não consegue ser um orquidófilo. Porque como é que pode? A pessoa tá sempre fazendo vídeo cheia de flores, cheia de flores, cheia de flores. Pode reparar que muitos já sumiram, os vídeos já sumiram do YouTube, porque não é uma época boa. Agora vai começar uma boa época de floração. Mas há um mês, dois meses atrás, começaram a sumir, né? Colocar muito shorts, né? Short de planta. Por quê? Não tem planta pra mostrar, porque acham que tem que mostrar só flores. Não é assim que funciona a orquidofilia. Tá bom? Então, muita atenção. Eu não tô falando nada contra, mas chamar atenção às vezes que muitas vezes não é só uma flor que fascina a gente. O cultivo, a bela brotação, o belo enraizamento, uma dica de substrato, uma dica de um adubo só, não 50 tubos, que cada vez é um tubo, mas você fica naquela. Pô, mas uma mesa com 20 flores. Aí, na outra semana, mais 20 flores e outro adubo. Aí, qual é o adubo real que a pessoa usa? Nunca vai bater na tecla. É esse. Esse é o que eu quero chamar a atenção de vocês. Tá bom? Então, gente, como dizem aí o jargão, o menos é mais. Então, utilizem o básico. A planta não necessita de toda aquela vastidão. Ela necessita de adubo porque ela se alimenta a um ser vivo. Ela precisa ser vistoriada, cuidada, tratada como qualquer bichinho, como qualquer ser humano, como qualquer ser vivo. Entendeu? Mas, mais atenção nas ilusões. Tá bom? Então, vamos lá. Uma planta asiática que vem da Índia, da China. Esse aqui, bem dizer, é a base de 50% de terra e o resto mistura orgânica. Essa mistura orgânica pode vir a ser o seu próprio substrato que vocês usam para orquídeas epífitas. Sobras que vêm de um replante, vocês guardem, mas como eu falei, sempre sequem. Como é que você seca o seu substrato? Sabe aqueles ventiladores velhos que a gente, às vezes, acha até no ferro velho? Na frente não tem uma tela que parece uma peneira? Na maioria das vezes tem uns de ferro, assim. Eu tenho dois ali pendurados. E o que eu faço? Eu coloco um papel, ou jornal, ou um papel de saquinho de pão. Coloco em cima, coloco o meu substrato e penduro ele lá no sol. Seca que é uma beleza. Entendeu? Fica ali o cestinho, eu vou lá e penduro. Quero casca de ovo para secar, coloco lá também. Depois, como eu posso colocar só num saco de papel, pendurar no varal. Muitas vezes vocês veem aqui meus vídeos, eu estou no corredor e tem um saquinho de papel pendurado ali. Muitas vezes aquilo ali é casca de ovo secando. Por quê? Não coloque em saco de plástico, coloque em saco de papel. Porque o saco de plástico ele mantém a umidade, ele fica com vapor dentro. O saco de papel não. Toda aquela umidade pega no papel, o sol seca o papel e automaticamente seca a casquinha de ovo, o seu substrato, o que vocês colocarem lá com um pouco de umidade. Ele vai ficar bem sequinho. Mas se certifiquem que está bem seco antes de fazer a sua mistura. Tá bom? Misturem. Entre 40% a 50% de terra, terra boa, terra orgânica, terra escura. Não precisa ser aquela terra preta, gente. Preta. Não. Não estou falando terra preta. Entendeu? Ó. Minha terra é amarronzada. Só que ela está aqui com sobras de replantes que eu faço aqui, eu coloco num saquinho, eu separo bem, tipo assim, essa planta está com doença. Isso aqui vai para um saco de lixo. Essa planta está boa, só vou fazer o replante. Guardo ela num saquinho. Entendeu? Então eu vou reaproveitando. Cada vez que eu vou fazer um replante, tanto dessa, como logo logo eu vou fazer um videozinho de dicas de cultivo da Files, a famosa chapéu de fleira. Eu tenho a alba e tenho a outra, mas são plantas pequenas ainda. Eu preciso já mudá-la para um vaso maior, porque ela expande muito e ela já está num vaso pequeno. Vou dar dicas de cultivo dessa planta. Tá bom? Então, para esse tipo de sapatinho, o leano e o insigne é esse substrato que eu acabei de dizer. Sugiro, aconselho, quem for, eu queria tanto ter um sapatinho. Adquira um oleano ou um insigne. Não comece com aquele cordeirozinho pequenininho, aqueles gigantões, o amarelo, o roxo, o vermelho, os que vem assim, o branco. Não. Aqueles são mais de difícil cultivo. Eu acho que é de difícil cultivo. Para quem não tem uma regra certinha, não sabe se basear bem em cultivo de sapatinho, aquele é de difícil cultivo. Tá bom? Vou explicar porquê agora. Então, sugestão desse humilde orientador. Quem adquirir sapatinho para ter... Nossa! Isso aqui entorcerá muito rápido, gente. Então, todo ano vocês vão... Se vocês quiserem fazer um vazinho, tá vendo esse meia cuia aqui? Meu, fica pendurado ali, sabe? A meia sombra. Nunca só pleno. Nossa! Todo ano a gente tem que... Um ano sim, um ano não. Tem que dar uma replantagem e fazer mais vazinho. Se eu quisesse fazer de um em um, eu não teria espaço aqui para colocar sapatinho, leano nem em um sígno. Entenderam? Terra úmida. Eles gostam de umidade. Sapatinho gosta de umidade. Não encharcado. Úmido. Entendeu? Umidade. Planta terrestre gosta de terra úmida. Doenças que acometem esse tipo de orquídea. Principalmente ácaro e ferrugem. Tenho aqui um exemplo de ferrugem. Já tratada, tá gente? Já tratei. Quando eu percebi que pegou, ó. Ó. Tá vendo? Tá até com umas pintinhas brancas aqui que são decorrentes do enxofre. Ó. Essas marronzinhas aqui, ó. Esse é ferrugem. Sapatinho é um ímã para pegar ferrugem e ácaro. Então eu trato com... Eu trato eles com enxofre e dou um complemento com colô. Mas não é toda semana. Eu dei esse tratamento aqui de colôsso há uns 15, 20 dias. Dei com colôsso. Dei uma amenizada, dei uma parada. Só as folhas que tinham mesmo, que as novas já não tem. Ó. As novas estão limpinhas. E agora, há uns 10 dias, é, uns 10 dias, batiu o enxofre. Então quer dizer, já tá, bem dizer, combatido. Essas folhas amarelas são decorrentes da ferrugem. Também. Mas, olha, elas ainda estão aqui, ó. Fazem 20 dias elas não secaram. Elas não... Não... Como que se diz? Não caducaram, não caíram. Entendeu? Então quer dizer, a praga tá, bem dizer, controlada. Semana que vem, vou dar outra batida de enxofre. Entendeu? E aí eu dou uma descansada na planta de matéria de veneno. E vou observando. Tá? Isso eu faço em todas as minhas sapatinhas. Então, pragas que acometem essa planta. Ácaro. Ferrugem. Pulgão. Cochonilha. Tá? Essa planta pega essas quatro pragas. Excesso de umidade como qualquer orquídea pega. Podridão. Pode vir a apodrecer essa planta. Por ela ser terrestre, ela é mais forte. Por isso é que eu aconselho sempre o leano e o insígnio de fácil o dia. Muito fácil o dia. Tá bom? Sombreamento dessa planta. 60, 70%. Nunca sol pleno e nem 50%. É 60, 70%. Vocês vão ter esse resultado aqui, ó. Sabe? Chegou na época do outono. Meados de outono pro inverno. Isso aqui, quando chegar o inverno, ela já tá tudo já estourando. E pode vir ainda muito mais florações ainda nessa planta. Tá bom? Então, falemos, já falamos do Pafiopédino leano e do insígnio. Agora vamos falar um pouquinho dos outros que eu não tenho. Mas eu sei como cultivar, mas eu não pego porque como eu rego minhas plantas aqui, quando eu rego, rego tudo. Eu vou acabar encharcando aquelas plantas. Por quê? Elas necessitam desse tipo de substrato aqui, ó. Mais com esfagno. Mais esfagno. Eu tô falando daquele cordeiro rosinha pequenininho, gigantões, aqueles que são grandões, aquele sapatão grandão, né? Que tem as folhinhas todas rajadas assim. Às vezes não é verde assim, é um verde mais clarinho. Todo rajadinho. São Pafiopédinos também. Só que o substrato deles é diferente. Não vai terra. Não aconselho a colocar terra naqueles que vocês compram aí em exposições, hein, gente? A não ser que seja o leano ou o insígnio. Os outros aconselham a fazer esfagno com casca de pinos ou casca de macadâmia ou casca de coco. Tá? Um pouquinho de brita. Tá? Um pouquinho de brita. E aí vocês plantarem essa planta. Mas não mantenham ela encharcada. Aí é o perigo. Porque vai muito esfagno pra esse tipo de substrato. Vai casca de pinos. Tá? E vai um pouco de brita. Então vai se manter muita umidade. Então vocês têm que dosar a rega pra esse tipo de sapatinho. Esses enfeitão assim, é bonitão. Que são os gigantes. Aquele cordeiro rosinha pequenininho. Por isso é que eu não tenho aqui. Tá bom? Porque eu também acho lindo, maravilhoso. Tá bom? Também luminosidade entre 60% a 70%. Deu pra entender a diferença entre este terrestre aqui, pra esses que vendem aí nas exposições. Você vai encontrar muito em exposições ou orquidários grandes bons. Tá? Mas o cultivo dele é mais a base de esfagno com casca de pinos. Tá? Eu colocaria brita. E quem tiver casca de macadama ou casca de coco junto. Não colocaria terra. Não colocaria terra pra aqueles sapatinhos. Porque eles são muito sensíveis. Então eles vão pegar fungos e bactérias muito fáceis. E eles foram sempre cultivados, não na natureza e sim em orquidários. A base de esfagno e casca de pinos. Quem quiser colocar junto com o esfagno a famosa casca de arroz carbonizado, pode colocar que é muito bom também. Tá bom? E colocar alguma casca lá. Pode ser a de pinos, a de macadama ou a de coco. Tá bom? Tem gente que usa chip de coco. Eu não aconselho. Eu não aconselho. A famosa fibra de coco. Chip de coco. Eu não aconselho. Então eu não vou nem dizer que vocês poder podem misturar. Mas eu não aconselho. Então eu não vou ficar dando essa indicação que depois eu vou falar. Ah, se eu usei isso aí, não deu certo não. Mas comi a planta. Porque se você não achar uma fibra muito boa, ela vai vir com sal e... Se não me engano é iodo ou cobre. Alguma coisa que vem. Mas acho que é iodo. Que vem nessa coisa. E conforme você molha, aquilo solta para o substrato e acaba queimando sua planta e matando sua planta. Tá bom? O que é a fibra de coco, o chip de coco? Nada mais é do que aquele coco verde que a gente bebe a água. Os caras pegam aquilo lá de caminhão. Joga numa trituradora. Aquilo tritura. Vai picando tudo. E acaba dando... Deixa eu ver se tem algum aqui. Acaba dando nisso aqui. Muito fácil de quebrar. Muito diferente de uma... Como é isso que eu acho aqui? Uma casquinha de coco. Não tem aqui no momento. Só tem casca de pinos. Tem casca de macadâmia. Ó, a casca de macadâmia também pode ser usada como exemplo. Olha como ela é dura. Ela não quebra. Ela não quebra. Agora quebrou muita força. Mas ó, ela dura. Isso aqui dura muitos anos. Entendeu? Então eu aconselho esse tipo de substrato para quem for adquirir aqueles sapatinhos bonitinhos, lindos, maravilhosos, que são mesmo. Realmente são. Eu gostaria de ter uma coleção aqui. Mas como eu sei que eu vou matar a maioria, porque eu rego. Quando eu rego aqui, vocês já viram minha rega, né? Fazia três dias que eu não regava minhas plantas. Hoje eu enxarquei tudo. Por quê? Tem uma suspeita de vir frio amanhã. Então hoje, como ainda está sol, eu reguei logo de manhã e vou passar uns três dias sem rega. Por quê? Se realmente vier esse frio que está se dizendo que vem vindo do sul, essa massa fria, eu vou ter hoje para secar a decorrente desse sol que está batendo até no meu olho aqui, ó. Ele vai dar uma boa drenada nas minhas plantas. Entendeu? E eu, se eu perceber que tem alguma coisa mais seca, tipo toquinho, cachepó ou placa de madeira, aí eu vou usar o borrifador. Não vou usar a mangueira novamente, não. Vou só borrifar o ambiente, porque já vai estar frio, então a umidade do ar vai se manter mais tempo. O sol não vai evaporar aquela umidade de ficarem nas folhas, aqueles respingados. Então vai ter uma umidade de ambiente muito boa. É o que eu sugiro a todos, que vocês quando fizerem a rega, vocês mantenham a umidade através de borrifadores. Não fiquem só jogando mangueiras e mangueiras de água, tá bom? E nem regadores e regadores, achando que, ah, secou em cima, mas lembre-se, nós estamos no frio. Até secar embaixo demora um pouquinho mais, tá bom? Mas não deixem de regar suas plantas, mas reparem muito na situação do seu substrato, se ele está realmente seco ou não, tá bom? Então eu acho que nós falamos um pouco de coisa, vamos dar uma resumida rápido, porque agora está um tal dos meus vídeos saindo cortados, por causa do quê? Essa porcaria desse meu celular aí, que assim que eu tiver condições vou comprar um melhorzinho, porque está feia a coisa. E a bateria dele também, às vezes está ali com 80%, quando você vai ver já acabou, e está descarregando muito rápido, a bateria está ruim. Então vamos lá. Conselho desse amigo de vocês, se vocês querem sapatinho, comprem para início, para vocês pegarem um jeito com sapatinho, o Leano, anota esse nome, fazem pesquisa na internet, ou o Insigne, tá? Pafiopedro, Leano, ou o Pafiopedro Insigne, vulgo, sapatinhos. Aqueles coloridos, bonitos, que chamam muita atenção, realmente é lindo, é maravilhoso, eu estou apaixonado por eles, mas eu sei que eu tenho na consciência que eu vou errar ali, eu vou matar, eu já comprei uns dois, três, tentei, mas não deu, não foi. Entendeu? A rega deles aqui, eu não vou ficar tirando, ah, tira esse vaso daqui, tira aquele vaso de lá, eu não tenho espaço físico para ficar separando por setores, né? Então eu já meto água em tudo. Entendeu? E os de toquinho, é borrifador. Entendeu? É borrifador. Mas não uso mais mangueira. Durante dois, três dias eu não uso mangueira. Eu vou só no borrifador e não descer no ar. Mole os toquinhos, mole as plantinhas, mas sempre sem exagerar, tá bom? Então esse aqui é o conselho que eu dou para quem quer adquirir sapatinho. Leano ou o Insigne, vocês vão adorar esse aqui. Mantenham em um ambiente assim, ó. Sem aquele negócio de 50%, é 60%, 70%. Lugar ventilado, se atente que esse tipo de planta pega muita ferrugem, muito ácaro. E colchonilha também. Então, de vez em quando, vai lá dar uma batidinha de, ou calda de fumo, que eu já ensinei como é que faz. É um pedacinho de fumo assim, um pedacinho de sabão de coco assim. Pica tudo, bem raladinho. Coloca num meio litro de água, um litro de água. Deixa lá dois, três dias. Depois vai usando um copo daquela solução para cada litro de água. Vocês vão combater bastante isso aí. Para o ácaro, sugiro sempre o enxofre, dime. Para os sapatinhos coloridos, esses coloridos bonitinhos, que vem com a folha até diferente. Ela é mais clarinha, é um verde mais clarinho, todo rajadinho. E aí os sapatinhos são gigantes, uns vermelhos, um branco, um amarelo, uns cor de rosinha. Eu sugiro esfagno, casca de arroz carbonizado, casca de pinos, macadâmia ou casca de coco. Uma dessas três cascas e um pouco de brita. Fazem aquela mistureba e plantem. Sapatinho, plantar sempre. Quando vocês plantarem, plantem ele em vasos pequenos. Não fiquem querendo achar, ele vai crescer, vai expandir. Não, primeiro façam a torcerinha num vaso pequeno. A planta tem três, planta num vaso mais ou menos desse tamanho. Três. Se ela tem um, planta num vasinho pequenininho. Eu digo um leque. Se ela tem dois leques, um vasinho pequeno. Dando um dedo, dois dedos de circunferência para ela poder expandir em volta, está ótimo. Não, fiquem querendo plantar numa jardineira um pezinho com dois, três lequinhos. Tá bom? Aquelas jardineiras de plástico marrom ou preta, que tem muito grande. Tá? Esperem ele entorcerar bastante. Depois vocês vão lá e fazem a separação. Separação desse tipo de planta, de orquídea. Cada dois, três lequinhos por vaso, vocês vão ter sempre torceras no ano que vem. Tá bom? Então, nunca mantenham essa planta encharcada, mas sempre mantenham ela úmida. Tá bom? Gosta de umidade. Adubação. Adoro adubo. Adubo orgânico. Tá? Para quem trabalha com foliar, normalmente. Uma vez por semana, vai lá e passa o foliarzinho que vocês estão acostumados a passar. Tá bom? O que mais que eu posso dizer dessas coisas aqui? Eu já falei das pragas e doenças que acometem essa planta. Então, é isso. Tá aqui. Dica de cultivo sobre uma orquídea terrestre chamada sapatinho. Que é o xodó de muita gente que se apaixona só de olhar. Se eu é lindo, né? Realmente, eu também me apaixono muito. Eu sou apaixonado por qualquer tipo de orquídea. Mas, quando eu vejo sapatinho, eu falo, gente, com vontade de comprar isso aí. Além deles serem muito caros, né? Muito caros. Atualmente, esses coloridão. O leano e o insigne, você encontra mais barato. E vocês conseguem fazer várias pulseiras dele. É só ter paciência, saber plantar e usar o substrato que eu mencionei aqui. Tanto para um como para outro, né? Saber diferenciar o substrato. Tá bom? E ficar muito atento a isso aqui, ó. Essas daqui são novas, tá vendo? Não tem ferrugem. Mas as mais antigas, ó, já tem um pouquinho de ferrugem. Mas elas ainda já estão pintadinhas de enxofre ainda. Então, quer dizer, mas pararam. Deram uma boa brecada a essa praga aqui. Uma boa brecada. Depois que eu usei o Colossus e depois de um tempo, usei um pouco de enxofre. Agora, semana que vem, eu provavelmente vou bater mais um pouco de enxofre nela. E vou bater mais um pouco essa coisa. E aí, estou livre dessa praga. Tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Não deixem de dar uma forcinha para o canal. E quem é novo no canal, se inscreva. E seja muito bem-vinda à família desse canalzinho chamado X das Orquídeas. Que a gente tenta mostrar aqui com simplicidade e humildade. Nunca expondo mesas e mesas aqui de flores. Não tem motivo para ficar fazendo isso. Muita gente que faz isso acaba tendo que deixar de fazer vídeos porque não vai ter condição sempre de ficar comprando plantas para ficar fazendo vídeo. Então, eu mostro o que eu tenho aqui. E outra coisa que eu peço para vocês. Nem sugestões de dicas de cultivo de tipos de plantas. Porque eu estou usando as minhas aqui. Pode ser que a maioria não tenha as plantas que eu estou mostrando aqui. Aí fica desinteressante para vocês aprenderem sobre a planta. Mas se vocês estão tendo dificuldade com algum cultivo de alguma orquídea, eu tenho muita variedade aqui, gente. Muita variedade. E se eu não tiver a planta que vocês falarem, eu devo ter alguma bem similar ao cultivo que eu posso vir aqui e mostrar para vocês. E falar assim, olha, é assim que se cultiva a planta. Não é a planta de vocês, mas é assim que se cultiva a planta de vocês. E tentar ajudar do fundo do meu coração para que vocês tenham alegria em olhar as suas plantas e falar assim, nossa, como minhas plantas estão verdinhas. Nossa, como minhas plantas estão enraizadas. Olha que ela está soltando uma espata floral. Sabe? Não ficarem só em cima da planta querendo forçar a planta a dar flores para vocês. Comecem a ter um pouco mais de atenção na folhagem, no vegetal da planta, no enraizamento da planta, no vigor da planta. Que vocês também vão ver que o coração de vocês vão ficar muito feliz e muito orgulhoso de vocês estarem acertando. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração e está dado aqui mais uma dica de cultivo. Hoje sobre o pafiopédio, vulgo, sapatinho. Esses dois aqui, na mistura do substrato vai terra. Naqueles outros, eu não aconselho colocar terra não. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Um beijo no coração e não esqueçam. Dá um likezinho lá, façam comentários e me deem sugestões de dicas de cultivo que eu posso ajudar vocês. Tá bom? Porque às vezes falam assim, pô, mas ele falou do sapatinho, mas eu não tenho sapatinho. Ele falou da, vamos dizer assim, da encicla e eu não tenho encicla. Então, gente, deem sugestões a mim. Fala assim, olha, eu tenho aqui uma cateleia chamada René Marques. Eu tenho uma cateleia aqui chamada, sei lá, Pastoral Inocêncio. Vamos falar os nomes famosos. Eu tenho essas plantas. Como é que você cultiva elas? Como é que você consegue fazer elas se desenvolverem bem? Aí eu vou tentar vir aqui e mostrar. E se eu não tiver a planta, é como eu falei, eu pego uma similar, que o cultivo é o mesmo, dessa mencionada pelo nosso... E você...